Porra escubedo, vai tomar o cu, vá pra puta que eu pario Porra escubedo, vai tomar o cu, porra escubedo Porra escubedo, vai tomar o cu, vá pra puta que eu pario Porra escubedo, vai tomar o cu, porra escubedo Vai tomar um burro Por isso, você vacina comigo Por isso, você tá muito fortinho Por isso, dedo, vai tomar um burro Vá pra puta que eu pario Por isso, meu bem-do, vai tomar um burro Por isso, meu bem-do